transformamos o nosso sistema como era o padrão para ser aplicado o simplex analítico nesse sistema que está aqui embaixo nesse retângulo vermelho então para que que a gente faz essa modificação porque depois vai ficar mais fácil para a gente fazer a seguinte tabela essa aqui é a tabela padrão né o design padrão do da tabelinha do método simplex como eu tinha dito anteriormente né o método tabular ele de certa forma ele vai transformar todas as operações que a gente fazia em operações matriciais então é natural que apareça aqui uma matriz nesse caso está aparecendo na forma de uma tabela então deixa eu só explicar como que é o desenho né dessa nossa tabela na primeira coluna a gente tem a coluna das variáveis básicas então a função o z aqui né ele não é uma desse por definição não é uma variável básica a gente deixa ele aqui depois só lembrar né que o x 3 x 4 5 são as nossas variáveis básicas então quando você montar a primeira vez que você montar tabela né ou seja a primeira vez que você vai aplicar o loop né do algoritmo você tem que lembrar bem quais são as que eram né suas variáveis básicas e quais eram suas variáveis não básicas só voltar um pouquinho aqui só para a gente lembrar então a gente lembrava né que x 3 x 4 x 5 são as nossas variáveis básicas e o x 1 e x 2 são as variáveis não básicas então a primeira vez que você montar a primeira tabela você tem que lembrar quais quais são as variáveis básicas e quais são as variáveis não básicas as variáveis básicas vão aparecer aqui aí na segunda coluna é o número da equação tá então na verdade essa coluna que só vai servir na hora de realizar os cálculos para a gente identificar qual linha né estamos trabalhando tudo bem aí depois vem as colunas dos coeficientes aí como que é montado essa coluna de coeficiente né então tem o coeficiente de aqui se coloca todas as variáveis que tá no seu sistema então temos aqui as variáveis básicas x 3 x 4 x 5 as variáveis não básicas x 1 e x 2 e não vamos esquecer também que agora tem uma variável que é a variável z que representa a nossa função objetivo o valor da função objetivo então vou ter coeficiente de z x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 e tem uma coluna aqui de constante e essa coluna de divisão que essa coluna de divisão ela eu vou explicar um pouquinho mais pra frente mas como que eu preencho né essa tabelinha aqui a diferença do seguinte modo tá eu vou deslizar uma vez que está escrito esse sistema aqui que tá no na parte no esse retângulo vermelho então temos esse retângulo vermelho como que desse retângulo vermelho passar pra essa tabela aqui que eu vou fazer né então a primeira linha aqui né com os valores sem ser o cabeçalho necessário é da variável básica na verdade desculpa é da função objetivo né o valor z e só que importante que é o nome da equação né o nome da equação que é o zero então certa forma eu vou tá olhando esse vou tá olhando essa linha de cá aí como que eu faço né pra preencher esses elementos aqui esses elementos aqui são os coeficientes das variáveis que aparecem na equação tá então como assim aqui nessa primeira equação o z eu só tenho o z aqui eu só tenho tem um z aqui né como ele tá sozinho aqui então na verdade o coeficiente que tá aparecendo na frente do z é um tá então o que que vai aparecer aqui debaixo dos da coluna do z na nossa equação 1 nossa equação 0 vai aparecer o número 1 e assim continuam né ó o x1 x1 o coeficiente do x1 qual que é ó o coeficiente do x1 é menos 5 então o que que vai aparecer aqui exatamente o menos 5 x2 né então x2 aparece aqui também na nossa equação e qual que é o coeficiente do x2 é o menos 2 então vou lá escrevo menos 2 aqui o x3 bom x3 não aparece aqui né explicitamente como ele não aparece aqui quer dizer que o coeficiente que tá no x3 é o 0 então por isso que apareceu o 0 aqui mesma coisa o x4 né x4 não aparece aqui também de forma explícita né então quer dizer que ele tá com o coeficiente 0 então de novo 0 aqui x5 é a mesma coisa né x5 aparece com o coeficiente 0 pronto então preencemos todos os valores aqui da nossa primeira nossa primeira linha o que que seria constante né então constante é o que fica do lado aqui da igualdade nesse caso aqui é 0 então nossa constante aqui é 0 tá vamos fazer a linha de baixo só pra ver se ficou bem claro então vamos como é que seria o preenchimento aqui da linha da da segunda linha né da x3 que agora vamos olhar a equação número 1 então vamos lá só pra fixar bem as ideias então vou olhar aqui a 1 então o que que eu vou olhar agora vou olhar a minha equação de número 1 que é essa daqui então vamos lá o z o variável z o variável z não aparece na equação 1 então o coeficiente que está aparecendo na verdade é o 0 porque o z não aparece o x1 x1 está aqui aparece só o x1 que é de o coeficiente que está no x1 é o valor 1 que é exatamente o que está aqui então vou colocando o 1 aqui x2 x2 não aparece aqui explicitamente então o coeficiente do x2 quer dizer que é 0 o x3 x3 está aqui né essa variável aqui o coeficiente que está com o x3 é o 1 então eu vou e coloco o 1 aqui x4 x4 não aparece aqui explicitamente então é o 0 x5 também é o 0 e por final o coeficiente que é o 3 né então o 3 é o que está aparecendo aqui então dessa forma a gente preence a nossa tabelinha do simplex então depois você vai continua né então aqui é a equação número 2 e depois a equação número 3